Então, levanta vocês ao outro, clica seu corpo de pé, dá a mãozinha. Pra mamãe, pra mamãe, pra mamãe, pra mamãe, pra mamãe, pra mamãe, olha pra mãe. Não dá capa nele, tira a mão da boca, olha aqui, olha aqui pra mãe. Não dá capa nele, tira a mão da boca. Tira a mão da boca. Nathan, olha pra mãe, sem tirar a boca. Olha aqui, pai, uma última foto, olha pai. Olha aqui pra mamãe, olha aqui pra mamãe e Nathan. Olha pra mãe, olha pra mãe. Olha, tira a mão pro bolso. Olha pro pai, abraça ele assim, gosta de abraço. Agora eu aqui pra trás. Olha aqui pra mãe. 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 Olha isso, olha isso Sacrifício Bom, a gente não, olha aqui A gente não vai, você falou que não quer A gente vai passar pra Natal A Natal vai tirar foto Vai lá Você vai lá? Olha a Natal Olha a Natal Feliz Natal Feliz Natal, desculpa Olha o pais Sorriso Sorriso Feliz Natal Feliz Natal